Olha só que lugar legal pra você fazer suas compras de Natal e trazer a família inteira. Shopping VM. Aqui tem um pouco de tudo, é maravilhoso. Mas antes de te contar o que você encontra aqui, eu quero te fazer um convite, sabe? Porque sábado, dia 10, vai ter um evento super especial e vale a pena vir com a família inteira. Vai ter Papai Noel e show com personagens. E aí vai ter apresentação, músicas, baladinhas, som, fumaça, luzes, tudo que a criançada adora. E eu falei que aqui tem um pouco de tudo e tem mesmo, tá? Tem presentes em geral, como brinquedos, moda masculina, feminina, infantil, pijamas, lingerie, artigos pra casa e decoração, calçados. Tem loja de pesca, eletrônicos, ótica, aparelhos auditivos, joias, semi-joias, perfumaria, papelaria e muito mais. O evento vai ser dia 10 de dezembro, das 13h30 às 17h30. E tem horário especial de funcionamento de Natal, tá? Que é do dia 15 ao dia 23 de dezembro, vai abrir das 10h e vai fechar às 21h. Monta o seu negócio aqui, tem um espaço super legal. Rua Pelotas, 83 Vila Mariana, segue nas redes sociais, é Shopping VM, aproveita.